Crise na saúde, Santa Casa de Cruzeiro fecha as portas e moradores ficam indignados. Crise hídrica, governador Geraldo Alckmin autoriza início da obra de interligação entre as represas de Jaguari e Atibainha. Mais de 80 quilos de maconha são apreendidos na Via Dutra, em Taubaté. E também vamos falar de solidariedade, alunos para soldados da Polícia Militar doam sangue e podem ajudar 150 pessoas. E hoje é sexta-feira e a Agenda Cultural indica o melhor caminho para se divertir no final de semana. Em São José dos Campos tem show com o cantor Lobão. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bande Cidade, primeira edição que já está no ar. Oi, muito boa tarde. A cidade de Cruzeiro comemora hoje 114 anos, mas os moradores não têm muitos motivos para comemorar não. Com uma dívida de mais de 20 milhões de reais, a Santa Casa, que atende 11 municípios, fechou as portas e suspendeu os atendimentos. Os pacientes estão sendo encaminhados a outras unidades da região e a população está indignada. 22 milhões de reais. Esse é o tamanho da dívida acumulada pela Santa Casa de Cruzeiro nos últimos anos. Sem condições de funcionar, a instituição de saúde teve que fechar as portas. A gota d'água veio quando, há quatro meses, os repasses do Estado pararam de chegar e os do Poder Público Municipal foram reduzidos por causa da crise econômica. Em coletiva, o prefeito afirmou que a entidade só chegou a essa situação por causa de falhas administrativas. Segundo ele, a diretoria não fez a prestação de contas corretamente. Na prestação de contas, incluindo duas notas fiscais, que dá esse torno de quase 1 milhão e 200, e essa bendita nota fiscal, ela já tinha sido denunciada no Ministério Público, ela não poderia ter ido na prestação de contas. Ela foi numa prestação de contas, o Estado fez o que achou que devia fazer. A Santa Casa, por meio de ofício, pediu ajuda à Prefeitura de Cruzeiro, que já declarou não ter condições de assumir integralmente todos os serviços de urgência, emergência e internação, e também resolveu solicitar auxílio. Eu recebi um ofício da diretoria da Santa Casa, assinado por todos os diretores, superintendente e provedor. Muito simples e objetivo. Prefeito, não temos condições de tocar a Santa Casa, pedimos uma intervenção na Santa Casa. E é o que nós estamos fazendo agora. O pronto-socorro do município, que funciona no mesmo prédio da Santa Casa, também foi atingido pela crise, mas vai continuar funcionando. Em caráter de urgência, a Prefeitura de Cruzeiro transferiu para o local parte da equipe que trabalha no pronto-atendimento de um dos bairros da cidade. Somente os casos de urgência são atendidos. Já os pacientes que precisam de consulta, cirurgia e internação, por exemplo, estão sendo transferidos para outras cidades. Por telefone, conseguimos falar com o provedor da Santa Casa, José Ponciano. Em 2013, a Santa Casa recebeu uma venda de R$ 1.120.000,00, eram três emendas parlamentares. E esse dinheiro foi para comprar remédio numa empresa em Goiânia. E foi pago. Isso tudo aconteceu na administração passada, não foi na minha administração. Mas o remédio eu não dei. O Estado não aceitou a nota fiscal, não aceitou a nota fiscal, porque não é um problema de recebimento dos remédios. E agora ele tem esse dinheiro de volta, entendeu? Então foi isso que eu vim fazer, que propôs a evolução desse dinheiro, desse R$ 1.120.000,00, para que ele desbloqueie a minha venda que está redita. Enquanto a situação não é resolvida, quem sofre é a população. Realmente não tem médico. Não tem nenhum atendimento. Só um pronto atendimento mesmo de emergência. No caso dele, como ele já tinha sido atendido e hoje seria um novo exame, infelizmente não pôde ser atendido. É um absurdo, né filha? Como é que faz o pessoal nessa hora? Vai para onde? Felizmente, se a gente passar mal, vai morrer, né? Como sempre, falando de saúde pública, é a população que acaba sendo a maior prejudicada. O Departamento Regional de Saúde de Taubaté informou que, enquanto essa situação aí não é regularizada, os novos pacientes serão remanejados por meio do CROSS, a Santas Casas de Aparecida, São José dos Campos e também ao Hospital Regional de Taubaté. Mais de 80 quilos de maconha foram apreendidos num ônibus ontem à noite na Via Dutra, à altura do Parque Três Marias, em Taubaté. Após denúncias anônimas, policiais da Rota apreenderam a droga que estava com um homem, uma mulher e também uma adolescente de 17 anos. O veículo seguia para a Bahia, mas o entorpecente seria deixado no estado de Espírito Santo. Cada um deles receberia mil reais pelo transporte. O trio está detido no plantão policial de Taubaté. A seguir, o governador Geraldo Alckmin vai assinar o início da interligação entre as represas de Jaguari e Atibainha. E o vereador de Tremembé vai responder pelo crime de receptação. Os detalhes daqui a pouquinho, uma hora e dois minutos agora. A gente já volta. Até já. Tchau. Tchau.